Volkswagen Gol GTI 1994 preto. Veículo disponível no site da Brunelli veículosantigos.com.br. Preço R$ 240 mil. Motor 2.0 gasolina, raro GTI na cor preto original, apenas 112 unidades produzidas, carro em excelente estado, tapeçaria ainda original impecável, direção hidráulica original, ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos. Faróis e lanterna SBE, milhas Lucas, estepe P600 novo, rodas originais, manuais do proprietário originais, impecável estado. A versão Gol GTI 2.0 1994 marcou o fim da bem-sucedida primeira geração do compacto alemão, mas deixou uma gigantesca legião de fãs no Brasil e em outros países, conhecidos como amantes do Gol Quadrado. O conjunto motor e câmbio ainda eram os mais eficientes e modernos entre os carros nacionais, dando-a um modelo robustez e muita eficiência. Mesmo sendo um esportivo compacto, tinha uma ótima velocidade de cruzeiro, conseguindo ficar por longos períodos em velocidade acima de 160 km por hora sem balanços ou oscilações. Anuncie seu carro no motortudo.com. É 100% grátis.